Se eu tivesse o canudinho, eu chupava você Pra dentro do meu mundinho Pra nunca mais te esquecer, pra nunca mais te esquecer Se eu tivesse o canudinho, eu chupava você Pra dentro do meu mundinho Pra nunca mais te esquecer, pra nunca mais te esquecer E se eu pudesse te derreter, eu te bebi até ficar de porre E você me bebeda, você me enlouquece Ai meu Deus, como é que você pode Se eu tivesse o canudinho, eu chupava você Pra dentro do meu mundinho Pra nunca mais te esquecer, pra nunca mais te esquecer Se eu tivesse o canudinho, eu me enchia de você E acabava com o vazio O vazio quer viver E se eu pudesse te derreter, eu te bebi até ficar de porre E você me enlouquece, você me embebeda Ai meu Deus, como é que você pode Se eu pudesse te derreter, eu te bebi até ficar de porre E você me embebeda, você me enlouquece Ai meu Deus, como é que você pode E se eu tivesse o canudinho Festou E se eu pudesse te derreter, eu te bebu Eu te bebi até estar E eu te bebo Obrigado.